Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História, é muito bom ter você aqui. Meu nome é Fábio Ribeiro e nessa aula eu quero te lembrar os 200 anos da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Se você quiser tirar um print, a hora é agora e eu já te peço, se você gostar do conteúdo, clica aqui no curtir, vai lá no Instagram, me procura, a gente troca mais ideia diretamente, arroba Alicerce da História e essa aula é importante para você que está se preparando para um concurso militar, para o vestibular e também para o concurso nacional unificado, por que não? Eu acho que esse é um tema quente esse ano, é uma famosa efeméride, aquela data redonda e pode aparecer na sua prova, beleza? O vídeo vai ser curto, eu vou te explicar rapidamente os principais pontos dessa Constituição e a gente vai fazer cinco questões, eu quero ver como você vai se sair. Galera, outorgada, o que significa que uma Constituição foi outorgada? Ela foi imposta e qual é aquele contexto, qual é aquele cenário? O Brasil tinha acabado de se tornar independente em 1822, Dom Pedro I faz essa liderança, ele vai se tornar o primeiro imperador brasileiro e naquele momento ali o mundo todo tinha um grande debate, inclusive no mundo todo, a respeito dos aspectos liberais, advindos lá da filosofia do século anterior, do iluminismo, que tinham chegado muito fortemente na Europa e grande parte do mundo, o mundo pelo menos ocidental, conhecido assim, debatia esse aspecto ligado aos ideais liberais. Essa Constituição, de certa maneira, é influenciada por ideais liberais, apesar de na prática ter consolidado o poder muito mais nas mãos do imperador do que propriamente do parlamento ou de outras instâncias de poder, a gente vai ver como isso se desenhou. Em 1823, há um projeto de uma Constituição que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, cuidado, ela não é a nossa primeira Constituição, a primeira Constituição do Brasil é essa aqui, ela vai para a prática, ela sai do papel, a de 23 foi apenas um projeto. E por que outorgada? Porque ela foi imposta, sendo imposta não houve debate junto ao parlamento, uma Constituição ela pode ser outorgada ou promulgada, quando ela é promulgada quer dizer que ela passou por uma Assembleia, ela passou por uma Câmara onde houve debate e o Brasil já teve sete Constituições, nós estamos atualmente em vigência da Constituição de 1988, que é muito jovem, a Constituição, eu adoro falar que a Constituição de 1988 é jovem, porque ela é mais velha que eu e eu me sinto mais jovem ainda. Olha só, monarquia parlamentar e hereditária, o que significava isso? O Brasil era uma monarquia comandada por um monarca, por um rei, no caso o imperador, Dom Pedro I, parlamentar, ou seja, tínhamos um parlamento, não tem como naquele contexto de ideais liberais você defender uma monarquia absolutista e hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Outro detalhe interessante, quatro poderes, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Quatro poderes por quê? Os três poderes clássicos, pensados lá por Montesquieu, o executivo, o legislativo e o judiciário, e tínhamos além dele o poder moderador. Cuidado, porque em algumas provas aparece assim, poder exclusivo do imperador na Constituição de 1824, o que você, aluno, sem sagacidade faz? Você diz que foi só o moderador. Só que o poder executivo também era um poder vindo da mão do imperador, ele executava as ações. Então, o moderador era exclusivo do imperador, mas o executivo também era um poder que era nas mãos do imperador, beleza? Executava. Legislativo, as leis que eram feitas pelo legislativo, pela Câmara, que estava dividida em Câmaras, Deputados e Senado, esse é o nosso parlamento, melhor dizendo, e o judiciário, ali o julgamento, a gente vai ver melhor quando se desenhar ali as questões. O voto no Brasil era censitário, significava então que você precisava ter grana para votar. A alfabetização não era necessária, isso é um ponto importante dessa Constituição. Ela não obrigou que as pessoas fossem alfabetizadas, mas ela obrigou que elas tivessem um mínimo de renda, 100 mil réis. O que significava ter 100 mil réis? Isso significava que você, a partir daquele momento, poderia ser um eleitor de paróquia. O eleitor de paróquia é o eleitor mais baixo, ele votava no eleitor de província, que aí sim escolhia deputados e senadores. Dessa forma, a eleição no Brasil era indireta, está aqui, censitário e indireto. Além de ter renda, eu preciso garantir que essa renda me confira um certo poder. Então vamos prestar atenção, o voto é censitário. 100 mil réis, 200 mil réis, 400 mil réis, 800 mil réis. Dependendo da renda que eu tenho, eu faço mais ou menos coisas. Por exemplo, se eu só ganho 100 mil réis por ano, eu só sou um eleitor de paróquia. Eu voto em quem vai ser eleitor de província. Província naquela época seria algo parecido com os estados hoje. O eleitor de província, que é o segundo nessa escala, ele tem que já ganhar 200 mil réis por ano. Aí ele consegue sim votar no deputado, para ser deputado tem que ganhar 400 mil réis. E para ser senador você tem que ganhar 800 mil réis por ano e ter mais de 40 anos. Beleza? Lembrando que no Brasil, naquele contexto, a Constituição definiu o Senado era vitalício. O Senado vitalício não é a mesma coisa que um Senado hereditário. Vitalicidade significa que o cara chega e vai até a sua morte naquele cargo. Lembrando que o poder moderador dava ao imperador o direito de fazer intervenções. E por várias vezes ele interveio, sim, no Senado, por exemplo. Nós tínhamos naquele contexto a chamada triplicilista. O que é triplicilista? Nós tínhamos ali os três candidatos do Senado mais votados das províncias. E desses três mais votados das províncias, o senador escolhia um para ser o novo senador. Engraçado porque não necessariamente o mais votado virava o senador. Eram os três primeiros, ele podia escolher o terceiro. Isso era um poder que lhe dava o poder moderador. Outra coisa que o poder moderador dava ao imperador era o direito de demitir magistrados. Então, ou seja, se ele achasse que o julgamento não foi da forma como ele esperava, ele tinha esse direito de acabar com esse magistrado, com o poder desse magistrado por ali. Um detalhe importante também, a gente está falando da Constituição em 1824, mas ela vai perdurar até 1889. Ela vai ser suspensa com a Proclamação da República e substituída, de fato, em 1891 com a Segunda Constituição Brasileira, a Primeira Constituição Republicana. Um detalhe interessante também nesse cenário todo é que o Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, a monarquia era hereditária, ele também vai fazer uso do poder moderador em alguns momentos, tá bom? Durante os seus mais de 40 anos de governo. Gente, o catolicismo também era oficial, só para voltar aqui, para não deixar nenhuma brecha, voto aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem você votou, beleza? Catolicismo oficial. O Brasil era um país católico, formalizado a partir dessa Constituição, porque teve uma tradição de colonização portuguesa católica, baseada ali na ICAR, na Igreja Católica Apostólica Romana. O que seria o Beneplácito e o Padroado? O Beneplácito, ele é, assim como o Padroado, um dispositivo que dentro da Constituição conferia maior poder ao imperador junto à Igreja Católica. O Beneplácito dava o direito do imperador dizer sim ou não para uma ordem que vinha da Igreja, lá do Papa, lá de Roma. Ou seja, nesse contexto aqui, o imperador podia dizer sim ou não para uma ordem que a Igreja tivesse definido. Outro ponto importante, Padroado. Aí não confunde. No Padroado, o imperador tinha o direito de escolher determinados cargos dentro da Igreja Católica. Isso é interessante porque, em linhas gerais, o Brasil, naquele contexto, tinha uma religião oficial, mas o Estado era maior do que a religião. Hoje o nosso país é um Estado laico. Isso significa ser um Estado laico, isso significa que nós não temos uma religião oficial. Devemos respeitar ou garantir o culto aberto e livre de todas as religiões. Formalização do Conselho de Estado. O Conselho de Estado, cerca de 10, 12 pessoas que se reúnem e são conselheiros do imperador. É a mais alta nata ali da elite brasileira, bem naquele contexto. Detalhe interessante nisso tudo é que, nesse momento aqui da Constituição, o Conselho de Estado já existia. Ele é formalizado, inclusive, ao Conselho de Estado que previamente ajuda o imperador a fazer essa Constituição. Por quê? Lá em 1823, quando os deputados estavam debatendo essa Constituição na Assembleia Constituinte, o Dom Pedro manda fazer uma intervenção. Quando ele faz essa intervenção, inclusive o dia, que passa a ser conhecido como Noite da Agonia, é quando ele, com a força militar, dissolve a Assembleia e vai preparar caminho para baixar essa Constituição, para otorgar essa Constituição. O que a gente tem naquele cenário ali é a demonstração efetiva de que o imperador não ia diminuir o seu poder. E por que a Constituição da Mandioca, que eu já falei aqui? Porque, a partir dos alqueres de Mandioca, é que a elite brasileira poderia votar naquele cenário. Isso, ao longo de todo o processo, foi visto, a partir de várias ferramentas que essa Constituição de 1923 teria, essa Constituição da Mandioca teria, foi vista pelo imperador como uma forma de reduzir o seu poder. Ou seja, o imperador estava vendo que aquela Constituição ia tirar o poder dele. É claro que ele foi lá e falou não, eu vou fazer uma Constituição e vou me sobrepor a vocês, dissolver a Assembleia e pronto. Noite da Agonia. Gente, Câmara e Senado, como eu falei, o Senado sendo vitalício. E mais um detalhe importante nesse resuminho aqui da Constituição de 1824, o imperador era uma figura inviolável. O que significava ser uma figura inviolável? Significava que ninguém podia falar mal dele? Não. Até se podia falar mal do imperador. Só que não se podia imputar crimes à figura do imperador. Você critica o imperador? Sim, dá para criticar o imperador. Mas não se pode criticá-lo ao ponto de condená-lo por alguma coisa. Então, as medidas tomadas pelo imperador eram vistas como medidas corretas, assertivas, apesar de não serem na prática. Beleza? Detalhe interessante é que o imperador, nesse cenário aqui, com essa Constituição, que apesar de ser liberal, ter uma espécie de sombra liberal na prática, foi totalmente autoritário, ele tinha o direito de fazer intervenções nas províncias, inclusive. Ele tinha o direito de selecionar os presidentes das províncias, que eram os governadores na época. Isso deu um grande problema, inclusive lá em 1824 mesmo, em Pernambuco, com o início da Confederação do Equador, que foi uma revolta em Pernambuco, contra o autoritarismo visto nessa Constituição. Beleza? Vamos para as questões para ver se você está ligadaço? E aí já deixa o seu like se você está gostando dessa aula. Primeira questão, está aí na tela para você. Artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, chefe supremo da nação, Parará Pererê. Durante o governo de Dom Pedro I, houve a promulgação da primeira Constituição brasileira, em 1824. A partir do trecho da Constituição, qual é a característica política presente nesse documento? Qual é a característica presente na Constituição de 1824? O Brasil virou uma república? Não. Todos os poderes eram iguais? Não. Inclusive o moderador mandava nos demais, tinha influência nos demais, melhor dizendo. Apenas mulheres escravos não tinham direito? Não. O voto era masculino. O voto não era para escravos, não era para mulheres. Mas mesmo entre os homens, tinham as diferenças. Porque, por exemplo, o voto era por renda. Beleza? O voto por renda só deixa de ser existente no Brasil a partir da república. Todos os homens alfabetizados podiam votar? Não. Letra E. O poder moderador dava amplos poderes ao imperador. Essa é a nossa alternativa correta. Não tem como a gente errar. Então, está bem desenhadinho aí para você. Vamos para a próxima, questão 2. Em 1824, Dom Pedro outorgou, quando não aparece o Dom Pedro II ou I, considere o primeiro, tá? Outorgou a primeira Constituição do Brasil, que vigorou até a proclamação da república. Essa Constituição estabelecia, letra A, a divisão do governo em três poderes. Não, não eram só três poderes, eram quatro. B, a divisão do governo em quatro poderes. Opa! Executivo, legislativo, judiciário e moderador. E a definição da religião católica como oficial do Império do Brasil. Ha! Achamos o gabarito. Nem precisa ler as outras, mas a gente vai ler para confirmar e tirar a sua dúvida. C, o voto universal. O voto universal é o contrário de voto censitário. Quer dizer que não é necessário mais renda para se votar. Não era verdade. Estendido a homens e mulheres? Não, não. Mulher não votava, gente. D, o voto censitário e masculino. A eleição dos próximos imperadores. Eleição do imperador, gente. A monarquia é hereditária. Não tem eleição do imperador, não. Eco. A liberdade religiosa. Com certeza a liberdade religiosa, sim. Ah, detalhe. Essa letra E abre brecha para a gente pensar o seguinte. Muita gente pensa que a Constituição impedia você de ter a sua religião. Não era assim. Ela somente não queria que você fizesse culto público dessa sua religião. Professar a sua fé no particular, o culto doméstico, era permitido. Agora, falar sobre a sua religião, defender a sua religião nas praças, abrir uma igreja, abrir um centro específico de religiosidade, não era permitido no Brasil. O gabarito dessa questão vai ser a letra B. Bravo! Vamos para a terceira questão. A terceira questão traz para a gente um organograma. Poder moderador, imperador, poder executivo, poder legislativo. Está bem desenhado aí a forma como o nosso sistema político funcionava naquele contexto. Só que essa questão não é fácil, tá? Apesar de estar desenhadinho aí. Vamos dar uma olhada. Ele quer a correta com base nesse organograma e o que você sabe sobre o Império Brasileiro. A Constituição de 1824 instituiu um modelo de poder legislativo unicameral, composto pela Assembleia Geral. Unicameral? Não, nós tínhamos duas câmaras. Beleza? Senado e deputados. Bem, na prática, o poder moderador, sendo a mais alta instância de poder estabelecido pela Constituição de 1824, visava exclusivamente ao equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, promovendo a fiscalização entre eles. Olha, gente, na teoria seria isso. Mas não foi o que aconteceu de fato na prática. E a pergunta, ela é bem direta. Olha o comando da questão. Ela diz para a gente. Ela quer que você perceba ali o que o organograma definiu. E o poder moderador, ele não era somente um poder de fiscalização. C. De acordo com a Constituição de 1824, o judiciário construísse em uma esfera autônoma de poder. Autônoma de poder? Cuidado. Autonomia ao judiciário? Como autonomia ao judiciário, gente? Se o imperador tinha o direito de demitir um magistrado? Não dá. D. A Constituição de 1824 garantia ao operador o exercício do poder executivo. Sim. Por meio do qual ele nomeava os membros do Conselho de Estado. Beleza. Os membros da sua influência direta, né? Assim como os presidentes das províncias e os conselhos provinciais. Gente, olha só. O organograma ajuda a gente a perceber isso. Se você der um pouquinho mais de atenção para esse organograma, você vai ver. Poder moderador, poder executivo. Olha o poder executivo. Províncias e conselhos provinciais. Beleza? Isso é bem importante. É a que a carta magna brasileira de 1824 primou pelo liberalismo político. Exemplificado na divisão do poder em quatro partes, ao invés de apenas três. Pelo contrário, quando você divide em quatro, você não está fazendo uma primazia ao liberalismo. E pelo contrário, você está controlando os demais, o que não condiz. O gabarito vai ser letra D, porque fielmente ao que se especula, ao que se esclarece, melhor dizendo, nesse organograma, o imperador passa a ter mais poderes, inclusive, fazendo intervenções dentro das províncias. Vamos para a questão de número quatro? Outra questão também um pouquinho menor. Todas essas questões têm um modelo muito próximo a concursos militares e também são de um tema pertinente ao CNU. Em 1824, Dom Pedro outorgou a primeira, ou seja, impôs a primeira Constituição no Brasil, que vigorou até a Proclamação da República. Essa Constituição estabeleceu o poder moderador que... A. Era exclusivo do imperador e ficava acima dos demais poderes. Poxa! Precisa de gabarito? Precisa? B. Estabelecia o fim do voto censitário. Não. Diminuiu o poder do imperador? Não. Era submetido ao Executivo e Legislativo? Não. Era exclusivo dos senadores? Não. O gabarito vai ser a letra A, exclusivo do imperador, ficando acima dos demais poderes. Vamos para a quinta questão. Está na tela já para você. É um texto muito grande. Você nem precisa ler o texto. Então, a gente vai pular ele aqui só para não perder tanto tempo e o vídeo não ficar muito longo. Mas, você pode dar pause e dar uma olhadinha nesse texto para fazer essa questão. Eu estou fazendo junto com vocês, mas essa é uma dica boa. Dê pause nas questões, porque você pode ir e voltar. Essa é a facilidade de um vídeo. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. O texto fala sobre a Constituição de 1824 e vamos olhar, então, as alternativas para achar a correta. A Constituição brasileira de 1824 teve sua originalidade ao garantir os interesses dos cidadãos tomados senhores da soberania, afastando-se de preceitos políticos europeus conservadores. Está dizendo que a Constituição foi baseada em princípios liberais e garantiu interesses dos cidadãos senhores da soberania. Gente, como eu posso dizer que o cidadão brasileiro era senhor da soberania se nós tínhamos um sistema onde o poder moderador e o autoritarismo do imperador prevalecia? Não dá. B. Segundo a Constituição de 1824, ficou instituído que o poder legislativo imperial seria bicameral. Bicameral está certo. Ou seja, câmaras de deputados e senado. E teria privilégios em relação à coroa brasileira? O legislativo teria privilégios em relação à coroa? Gente, a coroa brasileira, simbolizada na figura do imperador e na sua família, tinha os privilégios. C. Embora liberal em seu conteúdo, era liberal no conteúdo, na prática a Constituição brasileira de 1824 mostrou-se garantidora dos privilégios da monarquia e de alguns grupos sociais. Essa alternativa é linda, né moçada? Dá uma olhada. Perfeito. Ela explica em forma bem resumida, em duas linhas, o que foi essa nossa Constituição. Olha a letra D para a gente descartar de vez. A existência de um quarto poder, o moderador oficialmente reconhecido pela carta magna, dava ao poder... Ao povo? Poder ao povo? Não, gente. É, com inspirada no liberalismo proveniente sobretudo da Revolução Francesa, a Constituição de 1824 foi democraticamente debatida. Não teve debate. Onde teríamos debate? Não. Aconteceu. Que foi lá em 1823, na Constituição, que acabou sendo dissolvida a partir da Noite da Agonia, né? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. É uma retomada aí para a gente fazer esses vídeos a cada semana com bastante exercício. Tem prova das FESEX chegando, SPESEX, ESA, Colégio Naval, tem a UERJ, tem o ENEM, tem outros concursos. O CNU já vai ser agora no final de semana. Mas eu espero que o conteúdo aqui do canal, que é completo em História do Brasil, tenha te ajudado aí bastante nessas nossas preparações, tá bom? Tchau, gente. Valeu. Tamo junto.